Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo E hoje galera, eu vou trazer um vídeozinho pra vocês aqui de The Heaven Star, né tropa? Um novo jogo aí de sobrevivência e mundo aberto O jogo mais top que tem, galera, que é o único jogo aí que mais parecido, né tropa? Do estilo do Last Slime of Survival, beleza? Aqui galera, esse jogo é parecido de todas as formas, tá tropa? Só não tem os bugs que o Last tem, obviamente, né tropa? É um jogo novo, tá galera? A expectativa da empresa é lançar esse jogo aqui esse ano, tá tropa? 2022 Mas enfim, galera, o que vocês precisam saber é que o jogo ainda está em desenvolvimento, tá bom tropa? Ainda tem mais umas 3 ou 4 atualizações pra fazer Até que eles lancem o beta do jogo, tá bom? Esse jogo, galera, já está disponível lá na Play Store pra você baixar Então é só você baixar lá, vem, e pode vir jogar, tá bom tropa? Bom, eu já tinha baixado esse jogo aqui, né galera? Já tinha feito uns testes antes da outra atualização anterior, né tropa? Nossa, e esse bicho ali, meu Deus do céu? Não tinha esses bichos aí não, tropa, ó Aí, tem um escudo e tem uma serra elétrica ali, ó E ainda sabe voar ainda por cima, aí pronto Como é que vai fugir de um bicho desse? Latina! É, lembrando que amanhã vai ter... Hoje não vai poder ter live, tá tropa? Infelizmente eu tenho alguns imprevisos aí, tá bom? Mas amanhã começa a live normalmente aí, tá bom tropa? A partir das 8 horas da noite, tá bom? Eu sei, será que vai atravessar a parede? Não, não vai Ó, tem um jeep aqui, galera O jeep é igualzinho aquele do Leste Verde lá que você compra, ó Só que aqui é de graça, né bem? Lá no Leste é comprado, obviamente, né tropa? Latina! Aqui eu acho que é uma base militar, né tropa? Eu acho que não, é uma base militar, né? Tem uns mísseis ali, ó É, aqui galera, tem dinamite também pra você raidar, tá? Tem questão de bazuca Tem coquetel molotov também pra você apanhar fogo na base dos Platinowski Esse jogo são dois mapas, tá galera? E tem mais um mapa também que tá em construção aí Então no total vai ser três mapas, tá tropa? Um mapa vai ser somente na selva, tá tropa? Não vai ter casa, essas coisas assim É tipo cidade, meu Deus, morri Não vai ter tipo cidade igual tem essa daqui, tá galera? Esse mapa aqui é mais uma cidade Tem deserto, tem cidade, tem gelo, tem floresta, tem tudo, tá bom tropa? Já no outro mapa é somente floresta, tá galera? Não tem a mesma coisa que esse daqui tem Como que funciona esse jogo aqui, galera? Do mesmo estilo do Leste, tá bom? Você entra aqui no servidor Dá pra você criar o servidor também, tá galera? Aqui a questão de servidor também é de graça Você não precisa pagar pra você criar um servidor Então dá pra você criar um servidor, tá? E se vocês quiserem entrar no servidor também, tropa Eu criei um servidor aqui com o nome Play Alpha, tá bom? Mas enfim, galera, o funcionamento desse jogo aqui, ó Vou mostrar pra vocês a configuração, ó Outra coisa também que não tinha, né? Agora dá pra você customizar os botões aqui, tropa, ó Agora você consegue mexer nos botões Ou colocar no lugar que você quiser, tá? Coisa que não tinha antes da outra atualização Deixa eu ver se eu consigo alguma arma, alguma coisa aqui Aqui sempre tem aquela... Aqui, ó Negocinho de prego, galera Pistolinha de prego, ó Vem, tome, 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 tome Ó o outro zumbi baiano na placa Ih, lá vai ali Já quase 10 capas de novo, isso aqui Tome, tome, tome Ah, galera, aqui como eu já mostrei pra vocês Em algum outro vídeo anterior Pra vocês que estão aqui no canal, tá, tropa? É, dá pra você... É, aqui quando tem negócio de chuva Tem sol, tem lua Enfim, galera Tem um negócio de lua vermelha também, galera Quando a lua tá vermelha Todos os animais do mapa, tropa Ficam todos agressivos, tá? Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Aqui também tem um negócio de talento Pra você upar talento também Assim como no leste Tem carro pra você andar Tem árvore pra você farmar Tem sufur Tem ferro Tem pedra Tem tudo, galera Do mesmo jeito que o leste, tá? E aqui, galera, dá pra você radar Da mesma forma também Com dinamite Com o que tem o monotof Tem granada Tem bazuca Tem C4 Explosivo, essas coisas Ó, tem lanterninha Que presta, né, bem Diferente do leste Que só de enfeite O leste nem tem lanterna, né? O leste acho que nem Tocha não tem pra você fazer Meu Deus, não vi Vai lá nos gramados Ah, o outro ali, ó Pegou os recostinhos, safado Lá, tchim Ah, os recostinhos É, tem como você customizar Seu personagem também, tá, galera Coisa que não tinha É, pra você fazer anteriormente Antes da atualização, tá? Agora que vocês podem ver Que o cabelo meu aqui Tá branco, ó E tá de barbinha, né, bem E tá só de cueca aqui, ó Platino Vai fechar a roupa Com a roupa, Platinovski Ó, tem outro Jeep aqui, ó Deixa eu pegar esse Jeep Até na cidade ali, galera É, na cidade, troca Como é que funciona? A maioria das vezes Tem que pegar combustível, viu, Platinovski Vou trazer pra você aí, galera Também Tem alguns carros desses Que você não consegue andar nele Porque não tem combustível Aí você tem que achar um galão Ir lá no posto de combustível Roubar combustível E aí vir aqui Colocar no carro E pegar o carro, beleza? Dá pra você ligar E desligar a lanterna do carro também, viu, troca? O farol, tá? Ó, aqui é a questão A casa de polícia, galera Que é tudo Foi destruído por causa Da infestação de zumbi, tá, troca? Eu não sei exatamente Qual que é a história Desse jogo aqui, galera Quando No caso do negócio de zumbi Essas coisas aí Mas eu vou ler aí na internet E vou trazer pra vocês E como que aconteceu isso daqui, tá? Bom, a história de como aconteceu Aqui tem uns presidiários Que virou zumbi Esse tem um Essas coisas aqui, galera Olha, esses armários É, no Na casa de polícia, galera Você vai conseguir achar a arma, tá? No caso aqui Eu acho que não vou achar nada De arma Por causa que já Alguém já pegou, né? Aqui, esses armários aqui, troca, ó Você abre eles, ó E você consegue pegar a arma Só que agora que eu faço Alguém aqui já pegou tudo Ei, morri de novo Nossa, mas esse zumbi também E esse zumbi aí Não brinca não, viu, pra gente Não é igual lá no Lash, não, bem Ó, aqui tem um drop Que caiu, galera Ah, tem tempo pra abrir Antes não tinha tempo pra abrir, galera Agora tem tempo pra abrir o drop também Do mesmo jeito do Lash É, a questão de armas aqui também, galera Tem vários tipos de armas, tá? Ainda não Tem muito pouca skin, galera Pra você comprar Acho que tem a skin só de pistola E metralhadora, se não me engano Aqui o drop já abriu Tem a bandagem também Tem seringa também, viu, drop Você tem que aprender tudo E como falei pra vocês Tem questão de talento também, tá? Construção de base Enfim, galera É o mesmo jogo do Lash, tá? Do mesmo jeitinho É a diferença aqui, galera Da negócio de construção de bomba Essas coisas Você não precisa aprender A forma das bombas, tá? Você já tem todas as formas Você só precisa Você só precisa dos itens Pra fabricar, tá? O que não é nada fácil De achar, né, bem? E agora tem questão Do drop também, né, drop Tem tempo de abrir, né, Platinowski Então agora Se tiver mais alguém No servidor Você tá lascado, Platinowski Que vença o melhor, né, bem? Nome Toma, toma Toma uma apasada Não sei pegar esse negócio em azul Não sei pra que serve Ó, tem uma base De alguém aqui que construiu Ó, o cara prendeu um zumbi Ali dentro, ó Ah, tem senha Ah, tem senha, drop É, aqui Galera, como eu falei pra vocês Tem que farmar ferro também, tá? Pra você upar sua base Tem que farmar pedra Pra upar sua base Tem que farmar sufuro também Pra você fazer suas bombas Suas coisas, tá? Uma coisa que eu achei estranho, né, galera Que é senão Quando você bate nesses bichos aqui, ó Algumas vezes você bate Não acontece nada Olha, quem tá raidando ali, ó O zumbi baiano, Platin A forja funcionando Mas não tem nada aqui Ah, tem só o combustível da forja Nossa, tem como queimar tudo aqui Meu Deus do céu Vamos sair daqui Eu achei que ia ter loot Alguma coisa Tem uns baúzinhos ali Mas tem senha E se quebrar Provavelmente não vai ter nada A base tá entrando em decay Tá caindo E aqui também, galera Como assim como no Lash Também, você tem que colocar As coisas no gabinete, viu, Platin Se não, sua base vai cair Decay também, tá bom? E tem a mesa de trabalho também, né, galera Que você tem que colocar Olha lá Eita, não Ela acertou o inimigo ainda Aí ele vai quebrar, né? Dá pra você raidar a base de madeira, galera Com o bastão também, tá? Igual no Lash Esse jogo aqui, galera É o jogo mais parecido E o mais top que tem Parecido com o Lash aí, tá? Aqui tá perguntando Ah, tem algum jogo parecido com o Lash Que é de mobile, é de celular, sim, galera Esse tem Revenstar Só que o jogo, como eu falei pra vocês, galera Ele ainda tá em desenvolvimento, tá bom? Não foi lançado ainda, tá, tropa? Tá lá na Play Store, né, tropa? Mas é só pra você Ir jogando e reportando o bug, tá? Daí eles vão consertando Na próxima atualização E já lança de novo Mas a expectativa do mês, galera Como eu falei pra vocês Da empresa É lançar esse jogo Esse ano, 2022, tá? Até o final do ano aí Eles estão capazes de lançar Esse jogo aqui já E bom, galera Como eu tava falando pra vocês A questão aqui da cidade, tá, tropa? Aqui na cidade Tem posto de combustível Tem supermercado Tem departamento de polícia Tem bombeiro Tem tudo, tá, galera? Tem hospital também E cada departamento desse, galera Você vai achar as coisas Compatíveis com o local, tá, tropa? No caso, na polícia, né Do prédio de polícia Você consegue achar arma Munição Essas coisas, tá, tropa? Na loja de roupa Obviamente você vai achar roupa, né, tropa? E no hospital Você vai achar bandagem Vai achar comida Esse tipo de coisa, tá bom? Bom, e a questão do hospital também, galera Você vai achar alguns remédios Por que remédio, tropa? Esse personagem Se você ficar muito tempo na água Ou no frio Ele acaba pegando anemia Enfim, ele pega algumas doenças também, tá, tropa? Você tem que tomar um remédio também Pra assarar, tá? Mas a doença segura sozinha também Se você tiver muita vida, né, Platinose? Os carros de polícia aqui Algum desses carros também Dentro deles tem arma também, viu, tropa? E lá no bombeiro, galera Você vai conseguir achar carro Você vai achar pneu de carro Você vai achar peça de carro Pra você montar Alguns carros estão no jogo No servidor, tá quebrado, tropa? Aí você tem que consertar o carro Pra você andar Aí você vai achar galão também Pra você colocar combustível Esse tipo de coisa E no supermercado, né, Platinose? Você vai achar comida, né? O que é o óbvio, né, Platinose? Você vai achar comida E várias outras coisas aí também, tá bom? Esse zumbi aqui, galera É bom você tomar muito cuidado, viu? Você vir nessa cidade aqui, galera Coloca uma cama ali pro lado de fora, tá? Porque aqui você vai ficar morrendo toda hora Ó, tem um coelhinho também Igual no leste, ó Só que esse aqui Ele não fica parado Igual lá no leste, né, tropa? Parado, bugado Você deixa o personagem correndo automático Aí duas horas depois Você volta lá Tá lá o personagem no mesmo lugar Correndo contra um coelhinho desse, né? Que não sai do lugar Vou até uma outra casinha aqui Dá uma olhadinha nela Ver o que que tem Acho que eu vou fazer uma série pra vocês, galera Uma série solo aqui nesse jogo, tá? Como falei pra vocês Criar um servidor aqui Com o nome PlayAlta, tropa? Então se vocês quiserem entrar E ir pra jogar É só entrar, tá bom? Bom, acho que eu vou fazer Como a Tafana é pra você, tropa Vou trazer então Acho que uma série solo pra vocês aqui Trazer uns 4 ou 5 vídeos É, e o mapa aqui também, galera Deixa eu ver se tem alguma arma aqui Ah, os caras já pegou Outra aqui também Essa aqui é outra cidadezinha, tá, galera? Não é a mesma que eu tava Ó, tem roupa de Dos mortos aqui Dos presos Eu não vou pegar isso aqui, não Bom, galera, então é isso Eu acho que eu vou fazer minha base agora Eu vou fazer no outro vídeo, né, tropa? Vou fazer minha base Vou começar a fazer umas bombas aí Ver se tem alguma base pra raidar no mapa E começar a dar aquele raidzinho Insano, né, bem? Meter uma bomba na O coque da Molotov, né, tropa? É top demais você ver a base dos patinosos pegando fogo Os caras saem louco, correndo Socorro, socorro E a base dele pegando fogo E você no leste patinosos Que já perdeu sua base hoje, bem Ah, não tem nada aqui Os caras já passaram aqui Mas eu acho que eu tô na mesma cidade, tropa É, eu tô na mesma cidade Olha o mapa aberto ali, ó Bom, galera, então é isso aí Amanhã continua Valeu